Oi, tudo bem? Eu sou o chefe Nilson, chefe boulanger. Nós vamos começar o processo da colomba. Aqui eu tenho três ingredientes, que é a massa madre, o liveto massa madre, que foi alimentado já uma vez hoje e nós vamos para a segunda alimentação dele, do dia. Farinha e água. Importante que a água esteja entre 21 e 22 graus. Farinha em temperatura ambiente e o levante é triplicado após a primeira cultivo. Então nós vamos colocar ele na maceira, deixar ele bater sem bater muito para aquecer demais. Importante que ele saia da maceira entre 26 e 27 graus. Vamos lá. Muito bem. Após sete minutos de maceira, a gente levou para a laminadora, fez a laminação, deixou uma massa bem lisa, bem flexível. Vamos fazer agora a dobra dela para bolear, para colocar bastante força, tensão e deixar ele crescer por três horas e meia. A massa está quadrada, vai puxar ela para cá, de um triângulo. De novo. Vai ficar mais ou menos isso. Pega essa ponta, traz para cá e vai fazendo este movimento. Ou seja, boleando. Como a massa tem 43% de hidratação, ela é mais dura. Então precisa fazer um processo mais demorado e mais complexo assim. Está assim, vira ela e tenta apertar o máximo possível. Aperta um pouquinho para ela fechar aqui. Vira ela. Nós vamos colocar dentro deste recipiente. Antes, um corte em cruz. E coloca dentro do recipiente. É importante que este recipiente seja, que ela entra bem justa. E vai até o final. Porque ele precisa de pressão para ele crescer para cima. Agora a gente vai colocar um plástico nele. Para ele não ressecar, criar uma casca. E ele vai ficar em temperatura controlada entre 26 e 27 graus. O importante é que ele não esteja abaixo de 26 e nem acima de 28. Daqui 3 horas e meia, a gente volta a mexer com ele novamente. E bater o primeiro impasto da colomba. O importante é que faz um furinho para ter respiração, tá bom? Após 3 horas e meia, a gente tem o nosso livieto triplicado de volume. A gente consegue ver como ele está bem desenvolvido. Vou tentar tirar ele daqui, sem apertar muito. Para a gente olhar o miolo dele, como que está a abertura. Mas já, já dá para se ver que foi muito bem desenvolvido. Aroma incrível. Aqui a gente tem o primeiro impasto. Esse primeiro impasto é farinha, livieto, manteiga, água, açúcar e gema. Então aqui tem uma solução de gema, água e açúcar. A açúcar que eu usei aqui é açúcar baunilhada. O que é açúcar baunilhada? Como eu vou usar a raspa de baunilha, eu pego as favas, as cascas da baunilha, por exemplo. E coloco na água, no açúcar, para poder passar o aroma do baunilha para o açúcar. E aí você tem uma distribuição de sabor melhor no seu planetone. Então, esse açúcar você pode usar para qualquer coisa que você quiser na sua confitaria. Raspa a baunilha, coloca a fava dentro do açúcar e ali você pode deixar o tempo que você quiser. E você vai ter um açúcar baunilhado. Ok? Muito bem. Vamos lá para a macera agora. Primeiro passo, vamos colocar o livieto com um pouco da solução. E deixar bater um pouco. Na sequência a gente coloca a farinha e por último a manteiga. Ok? Se você coloca muito líquido aqui para bater com a farinha, o levain não consegue dissolver. Então ele tem que estar com a mesma textura da massa para ele conseguir dissolver. Nós estamos falando de uma colomba de fermentação natural e, obviamente, que não poderia ser a aromatização dela também natural. Por isso nós vamos usar as favas de baunilha para dar toda a explosão aromática dela. E nós vamos fazer, colocar as raspas, as sementes dela com a manteiga. Porque daí a gente consegue aromatizar a manteiga. Então amanhã essa manteiga vai estar assim, incrível com o aroma da baunilha. Ok? Isso é simples. Acredito que todo mundo sabe fazer isso em casa. Só dá uma planada nela assim. Com a ponta da faca. Essa é uma baunilha de bourbon de mandagascar. Excelente. Isso você não joga fora, porque você pode aromatizar o seu açúcar ou mesmo fazer um xarope com essa fava. Bater ela com um pouco de açúcar ou glucose, você faz um xarope e você pode utilizar outras coisas. Ou deixa secar ela, pode moer depois que estiver seca e coloca junto com a semente também. No Brasil isso aqui tem preço de ouro, viu pessoal? Acho que é mais caro que o ouro. Após 38 minutos de batimento, a gente tem o nosso primeiro empasso prontinho. Rede de glúteo bem formada. Uma boa estrutura. Agora a gente vai fazer umas dobras nela. E vamos colocar essa bolinha menor nesse balde. Importante a gente ver onde ela ficou, mas o centro dela. Não onde está marcando aqui. Então, pega uma espátula e olha. Assim. Para você saber que ela tem que subir 3 vezes. Então ela está no número 3 aqui. Nesse balde aqui de 12 quilos, 12 litros, ela tem 3 quilos de massa, então ela vai ter que chegar no topo do balde. Para ela triplicar de volume. Então, esse volume, quando ele chegar aqui em cima, e é para chegar com 12 horas, então ela está pronta para ir para a segunda etapa. Ok? Agora ela vai para uma câmera de temperatura controlada de 26 graus, com um controle de 75% de umidade. Você pode medir, por isso que é um balde graduado, fica mais fácil de você ver. Mas se não for o balde graduado, você pode trabalhar com um jarro, não tem problema. Não é necessário que você coloque 3 quilos de massa. Você pode colocar a massa em caixas maiores, e você pode colocar 500 gramas de massa em uma jarra, e você controlar o volume por ali. Não é a quantidade de massa que você colocar no recipiente, que vai determinar que se esqueceu mais ou menos. Se você colocar uma caixa com 50 quilos, e uma jarra com 50 gramas, é o mesmo volume que vai dar dentro dos 50, vai dar no de 50 quilos. Então, nos vemos daqui 12 horas com essa massa. Eu vou dar continuidade do processo da colomba, que nós precisamos fazer com algumas horas de antecedência, que é a pasta de cacau, que nós vamos colorir a massa. Então, aqui a gente tem dois tipos de cacau. Tem o dark e tem o brut. Esse dark vai dar uma coloração mais acentuada, e esse vai dar mais sabor. A gente vai misturar esses dois cacau na nata. Agora a gente coloca a nata. Tem que ir devagar aqui, senão você vai fazer uma bagunça de chocolate na sua mesa. Chegou esse ponto, dispensa o fuê e pega uma colher ou uma espátula de silicone e mexe até sumir essas pontinhas de cacau. Ok? Vou pegar uma colher para continuar mexendo. Após 12 horas, a massa triplicou de volume. Deixamos no 3 ontem e ela triplicou de volume. Bem desenvolvida. Pode olhar. Se você perceber, ainda tem uma boa resistência. O que nós vamos fazer agora? Vamos matar essa fermentação e colocar para baixar a temperatura em média de 18 graus. É importante que esse processo ela baixe o mais rápido possível. Aí é entre 20 a 25 minutos. Então a gente tira a fermentação. Porque o ar não congela. Se a gente deixa ela com a fermentação alta, acaba demorando mais e congelando as beiradas da massa. E não fica resfriada de forma uniforme. Nossa massa já com a temperatura baixa, nosso primeiro empasto. Aqui são os ingredientes que nós vamos usar na segunda etapa. Mel, sal, açúcar, pasta de cacau, gema, manteiga de cacau, farinha com malte de dark, manteiga com baunilha. E, não poderia faltar, as nossas gotas de chocolate. 70% de cacau e 50% da Calibu que eu estou usando. Vamos para a maceira agora e fazer isso tudo virar uma massa só. Após 48 minutos de batimento, massa está com 26 graus de temperatura. excelente para o final do batimento. Vou mostrar como é que faz a dobra dessa massa. Não pode ser mais do que isso, para não ter muita tensão. Só pegar ela, para frente, e virar. nada mais que isso. Essa massa vai para 26 graus, entre 26 e 27, por 40 minutos. Depois a gente tira e vai para o segundo processo que é fazer a pré-modelagem. Após 40 minutos a 27 graus, 26, 27, a massa já deu um bom volume. A gente vai fazer a pré-modelagem. Se você olhar, você vai ver os pontos da massa bem desenvolvida. Vamos dividir pedaços de 550 gramas. E aí E aí Tchau, tchau. Vamos modelar no formato oval. É bem simples, não precisa de muita tensão para você modelar esta colomba. Pode usar o auxílio de uma espátula. Basta você empurrar para lá, para cá. É importante que ela tenha a mesma pressão. Está modelado. Com as duas mãos, coloca bem no centro da forma. Você pode modelar só com a mão também. Você puxa e empurra. Puxa e empurra. É importante ela ficar bem no meio da forma. Tchau. 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 Tchau.